Eu vou confessar pra vocês que, pra mim, assim, que sou produtor de conteúdo, que acompanho o clube em todos os jogos, nada é melhor do que esses dias. Dia de um jogo grande, dia de enfrentar adversário difícil, dia que o Atlético Modo Copa, eu espero que esse cupira esteja olhando pra nós e que esse Atlético Modo Copa esteja ativado, porque, assim, são nesses dias que a gente vive os melhores momentos com o Atlético, são nesses dias que a gente tem as vitórias mais saborosas, são nesses dias que a gente tem as grandes atuações. Então, assim, ah, óbvio, bate o nervosismo de enfrentar um grande time como o Flamengo? Cara, óbvio que bate, óbvio que bate, bate o receio. Pô, será que a gente vai conseguir fazer uma boa partida no Maracanã? Bate o receio. Será que a gente vai conseguir neutralizar as várias qualidades desse time do Flamengo? Mas, ao mesmo tempo, eu confio muito nesse Atlético. E eu quero começar esse vídeo nesse discurso motivacional. Em muitos momentos eu achei que não ia dar. Eu acho que eu aprendo o Atlético todo dia, sabe? Eu, vocês sabem que eu cheguei depois, né? Vocês sabem que minha relação com o Atlético, ela é recente. Já são cinco anos acompanhando o clube, mas querendo ou não, é uma relação recente. Então, eu acho que eu aprendo o Atlético todo dia. E, cara, aprendendo o Atlético, eu aprendi a não duvidar. Porque se você for pegar desde 2019, talvez eu tenha duvidado contra o Flamengo, talvez eu tenha duvidado da remontada contra o Grêmio, Talvez eu tenha duvidado em 2021 contra o LDU. Achei que a gente não ia remontar. Aí, contra o Pearol, eu já comecei a me sentir mais confiante. Enquanto o Bragantino já estava mais confiante, em 2022. Óbvio que bate aquele receio. Pô, será que a gente vai passar do Estudiantes? Será que a gente vai passar do Palmeiras? Mas o Atlético ensina a não duvidar dele. O Atlético ensina que ele sabe se superar. E muito dessa fase que o clube vive, eu acho que tem a ver com superação, sabe? Superar e enfrentar elencos mais caros. Superar e enfrentar adversários, na teoria, tecnicamente melhores. Só que o Atlético sempre vai encarando esses objetivos e vai superando esses objetivos. E vai mostrando que o jogo é jogado, lambaria pescado. Que é dentro de campo que se resolve. Dentro de campo a gente tem Bento. Dentro de campo a gente tem Fernandinho. Dentro de campo a gente tem Vitor Roque. A gente tem Christian. A gente tem Vitor Buena. A gente tem Érica. A gente tem um bom time. A gente tem um time com mentalidade. A gente tem uma história muito bonita nas últimas temporadas. Nesses grandes momentos. Então, assim... Eu fico confiante, velho. Eu fico confiante. Se antes já foi um Thiago receoso... Eu acho que muito do trabalho do Filipão me deixou ainda mais preocupado. Hoje é um Thiago confiante que o Atlético vai competir. O que eu posso pedir pro Atlético é isso. Que ele não erre. Ou erre o mínimo possível. Já que a gente também acredita que o erro faz parte do jogo. E que ele seja competitivo o máximo de tempo que ele conseguir durante os 90 minutos. Se ele conseguir fazer isso, é muito provável que o Atlético leve muita dificuldade contra o Flamengo. O Atlético não é qualquer time. O Atlético é um time muito forte. E assim, essa intenção de levar dificuldade contra o Flamengo é o que motiva a gente. Porque no Maracanã, é natural que o Flamengo tenha controle do jogo. Mas se a gente começar a gerar dificuldade... Começar a gerar dificuldade... Começar a gerar dificuldade... O Flamengo vai começar a perder esse controle. Perde primeiro o controle mental. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Futebol é um estado de espírito. Se você começar a tirar esse controle... De uma equipe que sempre tem um controle... Ela vai ficar meio desnorteada. E o Flamengo perdendo esse norte... Acho que é a grande oportunidade do Atlético ir lá e dar um bote. Mas óbvio, adversário muito difícil. Confronto muito complicado. Primeiro, eu vou sugerir uma odd aqui pra vocês... Pra vocês irem lá na KTO. Usarem o código de três pontos e apostarem. Essa aqui, cara. Como eu falei, eu tô mais confiante do que em outros confrontos. Eu tô acreditando que o Atlético tem tudo pra fazer um bom jogo. Então é o seguinte. Empate. Você tem seu dinheiro de volta. Botei cenzão. Ganhei mais vinte. Porque eu usei o compão três pontos e eu ganhei vinte por cento de bônus. Então assim. Botei cenzão. Fiz cento e vinte. Assim. Fazendo nada, você já fez cento e vinte. Empatando. O dinheiro volta pra você. O Flamengo ganhando. Se você quiser apostar no Flamengo. Você multiplica cento e vinte mais um ponto e vinte. Você ganha vinte e quatro reais. Mas se o Atlético ganhar. Você transforma cento e vinte... Vezes quatro, é isso? Cara, você vai fazer um bom dinheiro. A realidade é essa. Você vai fazer um bom dinheiro. Confia em mim. Você vai fazer um excelente dinheiro. Eu sou ruim em conta. Eu sou jornalista. Mas já vai fazendo a conta aí. Então assim. Acho que vale arriscar. Óbvio. Eu sempre apostar com responsabilidade. Mas como eu tô confiante. Vale arriscar. Começando a falar mais especificamente sobre o jogo. A gente vai ter um Flamengo. Começar a falar rapidamente sobre o Flamengo. Um Flamengo com desfalques importantes. Sem Gabigol. Sem Léo Pereira. Léo Pereira vem sendo o melhor zagueiro do Flamengo. E é um zagueiro mais rápido. Então a tendência é a entrada do Davi Luiz. Que é um cara mais lento. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o Vitor Roque contra um zagueiro lento. Ele tem toda a capacidade do mundo de fazer a diferença. Então também é uma missão do Atlético. Conseguir botar o Vitor Roque nessa corrida. Também conseguir botar o Vitor Roque nessa disputa. Nesse duelo individual com o Davi Luiz. Porque eu acho que ele pode levar muita vantagem. O Léo é um cara que eu acho que controlaria melhor o Roque mesmo. Eu sabendo que o Vitor Roque pode superar o Léo Pereira. Até com certa facilidade. E o Gabigol na frente é um cara de mais mobilidade. Então você vai ter o seu ataque. O ataque do Flamengo no caso. Mais paradão. Com o Pedro ao invés do Gabriel. O Flamengo não deve jogar com ponta. Deve ser o Gerson pela esquerda. Everton Ribeiro pela direita. E o De Arrascaeta flutuando bastante. Então assim. Muita qualidade. Muita capacidade de se conectar. De se encontrar. Mas me chama a atenção ter De Arrascaeta e Everton Ribeiro. Porque são dois jogadores que pressionam de forma mais frágil. São dois jogadores que não recompõem tanto. O Pedro também não recompõe tanto. Estão superando a primeira barreira do Flamengo. Acho que a gente vai ter um caminho para chegar no gol do Flamengo. Acho que o Atlético tem que tentar ficar com a bola. O Flamengo se sente muito mais desconfortável sem a bola do que com a bola. Então aquele velho método do Filipão. De vamos deixar eles com a bola e fechar espaço aqui. Eu não acho que seja eficiente o suficiente. Porque eles gostam desse tipo de jogo. Então a gente tem que oferecer um jogo para o Flamengo que eles não gostam. O Flamengo vai ter o reforço do Luiz Araújo. O jogador vindo do Atlanta e United deve ficar no banco de reservas. Da mesma forma que o Lucas Esquivel também. São dois jogadores contratados antes e a partir da abertura da janela ficaram regularizados. Então nesse primeiro momento eles não vão ter nem o goleiro Rossi nem o volante Ala. Agora falando sobre o Atlético. Mais especificamente sobre o Atlético. Onde a gente vai se aprofundar mais. O Atlético já sem Davi Terence. Um Atlético já sem Davi Terence. Para os Terence como eu. É uma dor não ter o Terence. Mas faz parte do jogo. O ciclo eles precisam ser renovados de certa maneira. Principalmente quando o jogador bota isso na cabeça. Não tem muito o que fazer. O Atlético tem a novidade do Esquivel. Eu acredito que tem até alguma chance do Esquivel ser titular. Seja como um lateral esquerdo. E a gente deixando de improvisar o Christian. Seja como um terceiro zagueiro. Porque o Esquivel como zagueiro. Eu acho que ele pode qualificar a nossa saída de bola. É um cara que tem uma construção melhor do que o Zé. Eu acho que como lateral. Ele traz o Christian para dentro. E o Christian mais perto de Fernandinho. O Christian mais perto de Vitor Bueno. Pode fazer o Atlético ter essa retenção de bola. Ficar mais com a bola. Então acho que o Esquivel pode ser muito importante nesse primeiro momento. A gente tem o retorno do Thiago Andrade. Voltando de lesão. Que pode ser legal. Muita gente tem dúvida do Thiago Andrade. Mas o Thiago Andrade é um bom escape. É um cara que é muito veloz. Muito rápido. Pode gerar uma vantagem ali. Atacando as costas do Wesley. É um cara que não é tão competitivo como o jogo pede. Mas eu acho que a velocidade dele pode ser um ponto muito interessante. Mas falando sobre o time do Atlético. Que vem jogando. Os três zagueiros vão estar num contexto de maior exigência. Então acho que não pode ser permitido a falha. Eles vêm até falhando consideravelmente. Mas conforme o contexto vai subindo o nível de exigência. Você vai sendo mais cobrado. O erro zero é quase que uma obrigação ali. Eu acho que eles vão estar mais concentrados também. Acho que eles vão estar evitando errar. Vão estar jogando de maneira mais séria. Não de maneira... Ficar dando chutão pro lado. Mas de maneira mais séria. Evitando qualquer tipo de risco. E acho que o Pedro Henrique e o Zé Ivaldo em outros contextos parecidos. Como esse já mostraram que podem render. O Thiago acho que nem precisa falar nada. É um cara de um nível muito alto nesse cenário. Aí pelas alas. Eu tenho minha dúvida muito forte na lateral direita, cara. Porque o lado esquerdo do Flamengo é um lado muito perigoso. Porque você tem o Gerson que fisicamente é muito potente. E você tem o Ayrton todo momento passando. Na teoria, o que eu falaria aqui? Cara, vamos com o Madson. Porque é um cara mais forte. É um cara mais preparado pra esses duelos. É um cara mais preparado pra gerar perigo também. Naquela famosa jogadinha, né? Que é a cortada no segundo pau. Pro Madson dar a cabeçada pra dentro. Mas eu acho que o Kelvin tecnicamente é melhor. Então assim, acho que hoje é um grande ponto de interrogação na nossa lateral direita. Porque quem entra falha. Então é muito difícil entender quem deve jogar. Na lateral esquerda tem essa questão do Esquivel ou Christian. Mas acho assim, mesmo se optarem pelo Esquivel, o Christian não tem que sair da equipe. O Christian vira um meio campista. Acho que o Christian é um dos caras com mais capacidade de tirar coelhos da cartola. Numa finalização de longe. Entrando na área, surpreendendo, quebrando o esquema do Flamengo. Diz que o Christian vive um momento muito legal. Até pensando em dar uma assistência. Botar o Vitor Roque pra correr profundidade. Então não barraria o Christian de jeito nenhum. Se jogar o Esquivel, eu pensaria na saída do Canóbio. Ter o Fernandinho de volta junto com o Eric é muito importante pros dois, né? O Fernandinho é esse cérebro da equipe. Esse cara que faz o jogo ser mais pensado. E acho que o Eric cresce muito com o Fernandinho. A impressão que dá é que o Eric fica desnorteado sem o Fernandinho. Então essa dupla de volantes, ela encaixa muito bem. O Eric fazendo essas coberturas. O Eric correndo mais nesse jogo sem bola. O Fernandinho sendo mais esse ritmista. O Fernandinho distribuindo melhor esse jogo. A bola vai ter que passar muito pro Fernandinho, pro Atlético ter os momentos de respiro. E até pensando num Atlético no último terço. O jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro foram dois lances assim. Que o Fernandinho, ele mostra a capacidade de construir dele mais perto do gol adversário. Então em alguns momentos jogando como um 10. A gente vai ter o nosso 10 que é o Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno é um cara que vive uma fase muito boa. Acho que o Vitor pode nos ajudar na bola parada. Acho que o Vitor pode nos ajudar chutando de longe, segurando um pouquinho mais a bola. A gente vai precisar de um nível de competitividade um pouco maior do VB correndo atrás dos outros. E o Vitor Roque, né? O Vitor Roque que... Ah, tem o Canobi. Esqueci do Canobi. Canobi é um cara que se entrar de titular vai ser muito importante também. Na hora de pressionar, na hora de fechar espaço, na hora de ser uma peça ali pra usar toda a capacidade física dele. É um cara muito voluntarioso, né? Então, assim, fecha de um lado, fecha do outro. Sobe pressão. Acho que isso vai ser muito importante nesse Flamengo pra tentar provocar o Flamengo ao erro. O Flamengo vai ter o Davi Luiz. Então, assim, é um Flamengo que vai ter uma saída de bola melhor. Então ter o Canobi nos ajuda também a saber a hora de pressionar, mas saber fazer essa recomposição melhor. E ter o Vitor Roque. O Vitor Roque, assim, desequilibra qualquer jogo. No jogo do Campeonato Brasileiro já foram dois jogos do Vitor Roque. Eu tô muito ansioso pro Atlético conseguir botar o Vitor Roque nessa condição de atacar o espaço contra o Davi Luiz. Botar o Vitor Roque nessa condição de levar em cômodo o Davi Luiz ali disputando corrida. Eu acho que é o cenário que eu vejo o Vitor Roque mais sobressaindo. É um cara que tem esse gostinho por decisão. Já nos ajudou em diversas decisões. Ano passado não tava na Copa do Brasil. Então pode ser um fator interessante de você ter o Vitor Roque. Acho que hoje o Vitor Roque não perde pra nada pros atacantes do Flamengo, né? Por muito tempo o Flamengo foi uma referência por ter dois atacantes muito bons, assim, Pedro e Gabriel. Mas acho que o Atlético também vai pra esse jogo com um atacante de um nível muito alto, que é o Vitor Roque. E acho que é mais ou menos isso, cara. Que o Atlético seja coletivo, que o Atlético seja corajoso, que o Atlético não se sinta tão desconfortável com a bola. Porque a partir do momento que o Atlético se sentir confortável com a bola, quem vai se sentir desconfortável é o Flamengo. Então, tenho pensado muito nisso. Daqui a pouco a gente tem sorteio de Libertadores. A gente vai falar mais sobre esse sorteio quando a gente abrir live. Lá por meio dia a gente tá abrindo live. E tem a live do jogo, claramente, pra gente entender se o Atlético vai pra Lenda Baixada com uma boa vantagem ou não. Então, dois sorteios muito importantes, né? Espero que o Atlético também pegue o adversário acessível na Libertadores. Tamo junto, heróis. Daqui a pouco a gente tá junto. De novo, tem mais um vídeo. Aí sim, tem a live. Valeu, 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 valeu!